Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Finalmente eu consegui convencer a Carolzinha a jogar com a gente de novo, véi Aleluia, irmão Olha, foi tipo, praticamente decisão dela, assim É que ela não esperava que a gente fosse gravar Era só pra jogar com o meu irmão, eu fui ser legal Aí ele falou, você não quer jogar comigo? E aí eu falei, não, vai, bora lá, vamos jogar E aí, em vez dele... Jogar com a gente significa gravar, não tem? Mas você vai gostar, você gosta desse, hein? É, pelo menos isso, não é de matar pessoas Mas você pode, você pode prender ela num cômodo e tacar fogo Ou fazer ela morrer de fome Você já fez isso, você é sádica que eu sei Foi a minha que fazia isso, idiota Pronto, mas é isso, nós agora vamos jogar o The Sims 1 Tá aí, foi anunciado que provavelmente logo logo aí teremos o The Sims 5 Então a ideia é a gente fazer uma série no canal do 1 ao 4 ou 5 Se eu tiver dinheiro pra comprar E a Carol vai gravar comigo a série toda Todos os jogos do The Sims, porque você gosta Ele tá sonhando Então vamos lá, vamos começar com o 1 Ele tá um pouco bugado, porque aquilo, né? Não dá nem pra comprar esse jogo mais Ou seja, a gente precisa arranjá-lo de maneiras mais obscuras É isso, vamos ver como é que está e como é que vai ser Vamos clicar aqui na setinha Tá aqui na setinha, vamos clicar Eu sou novinha, gente Só 20 Para aprender como se joga Nossa, vai demorar uma eternidade E agora? Não sei E agora? Acho que travou, Carol Mentira Aí foi Seja bem-vindo ao tutorial do The Sims Clique em OK para continuar Aqui você terá uma descrição da casa do tutorial Clique no botão de mais um no painel de controle abaixo Para conseguir uma visão mais próxima da ação Aqui, ó Vai, isso você sabe Esse é o nível médio de zoom Clique mais uma vez no botão zoom Para chegar ainda mais Ok Mas vamos ver a tela Começar movendo o cursor do mouse Aí Viu, segura com o direito Mexe Adorinha a música É a música do jogo? Sim Que loucura Agora vamos girar a tela Ah, é que ele está com o rádio assim ligado, não é? Nem sei, deve ser Agora vamos mexer no personagem Qual o problema? Nenhum É que eu estou tentando entender quem é a gente É um cara careca, barbado Clica na pessoinha Ó, agora que você está com Nossa, isso é muito velho mesmo Caraca Clicando no botão simulação Fará com que a simulação tenha início Aqui é onde você pode controlar a vida dos sims Ou apenas sentar e observar como eles se viram sozinhos Este é o único modo, tá? Você pode sentar e observar como eles se viram sozinhos Não, ele está falando Exato, você pode deixar que eles se virem sozinhos Ou quando eles precisam de alguma coisa eles falam sozinhos Pronto, membros da sua família apareceram no painel Clica em uma pessoa para personalizá-lo Eu não sei se está bugado ou se não tem Eu acho que está bugado Eu acho que está bugado E eu estou perdendo as notificações Isso é difícil de que você está com o cursor pé Antes de clicar Quando o menu pop-up aparecer Você deve rolar até as palavras irem até Ah, pronto É isso Agora observe o quanto de carinha Nossa Boa, cara É o primeiro desses, cara O pessoal precisa aprender Pronto, vocês podem ser recomendados para interagir com objetos Vamos fazer alguma coisa, Carol? O que você quer fazer? Vamos desligar essa música? Isso Nossa Aqui está o humor, necessidade de humor A gente está bem Mas não desliga uma música Não deu certo Acho que agora, acho que bugou, Carol Bugou de novo Carol, trocou Se alguém descobrir como é que eu arranjo ele De um jeito mais inteiro e funcional Vocês me avisam, tá? Opa Desbuguei Eu parei de gravar a tela e ele desbugou Pronto, Carol, voltou Pronto, vamos tomar uma ducha Isso, esquece que eu falei antes A gente vai continuar jogando isso Pronto Tomar uma ducha Ah, achei que ele não ia ficar pelado Vai, tem alguém chamando Vamos lá Carol Carol, acho que bugou de novo Agora apareceu alguma coisa e sumiu Ué Ó, foi Agora desbugou Viu, aqui ele mostra Ah, e agora ferrou Como é que você faz as coisas Mas ele não está querendo ficar Fica Segura o botão Estou segurando, ele não fica Vai, vamos para os móveis Vamos, a gente sabe Isso aqui é o modo de compra Olha o catálogo cuidadosamente Olha só que bonito Esses móveis Que eu consigo ver exatamente quais são Unidonite Então vamos arriscar Isso, comprou uma... Não, quero uma cadeira A gente tem uma TVzinha A gente podia comprar uma poltrona Essa deve ser mais barata, provavelmente Isso vai ficar no caminho, com certeza Vai, ele não vai conseguir andar Fique, está grudado na TV Eu tenho que botar aqui, então Se você não der comandos para os sims Eles decidirão o que fazer sozinhos Comportamento que assumir não será baseado Em suas personalidades e necessidades Vamos dar uma boa olhada Na personalidade desse sim Vamos lá Aceio O que é aceio? Extroversão Nem sabia que essa palavra existia Agora vamos adicionar uma pessoa nessa família Isso, eu tenho mais uma pessoa, eu acho Cadê esse infeliz? Cadê a Beth? Coloca vir até aqui Aê, a Beth Beth, o que você quer fazer? Vamos ver o que você precisa Não precisa de nada, você está maravilhosa Vamos ver a TV Vamos interagir Será que eles se amam? Já que é a equação Vamos direto, vamos beijando direto Ah, mas eles se amam É, eu acho que eles devem ser casados Vocês ganham dinheiro como todo mundo Trabalhando Claro, tem que trabalhar Se você puder fazer home office, fica em casa, hein Por favor, fica em casa Vamos pegar o jornal para conseguir emprego Aqui, aqui, ó Procurar emprego Travou tudo de novo Ah, é porque vai ver os empregos Aí vai demorar Vai aparecer Ai, na tela Gente, esse negócio é muito antigo, meu Vai, meu filho Cri, 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 cri Aí, ó, desbugou, viu? Mas ela não procurou emprego Cadê o emprego? Não, ela procurou, calma Não, ela tá falando Você desistiu de procurar emprego, minha filha? Onde você vai? Lê sentada, demônia Muito bem Um carro virar apanhado às 5 Vez dele Não é só ela que vai trabalhar, não Por isso que tá bugando Porque tá parecendo pop-up E a gente não tá vendo Vamos pegar o mesmo emprego? Este panel mostra detalhes sobre o trabalho Do personagem selecionado Bem com as habilidades que ele possui Pronto, a gente concluiu o tutorial O erro durante o processo de salvar a casa Pronto, Carol, conta aí o que você achou Dessa experiência fracassada Não sei, me deu sono Mas é legal Porque eu não sei fazer coisas E a Carol vai fazer a série com a gente Não Vai É isso, galera Já vai deixando esse like Se você gostou desse vídeo meio bosta Tá bem? Se inscreve no canal Pra não perder vídeo novo Aperta o sininho Pra não perder nenhuma notificação E comenta aqui embaixo Pra vocês querem a série do The Sims com a Carol Eu posso trazer Eu vou trazer Não se preocupem Mas comenta Tem que comentar, tá bem? Falou, é nóis Tchau, tchau